Salve aí quebrada, como é que vocês estão? Boa noite novamente ou bom dia ou boa tarde. Quem tá falando aqui é TH. Tem pessoa que gosta de plantar o milho, mano, e ver aquela milhação, mano. Ai, ai. Muitas pessoas gostam de ver quando os outros MCs humilham outros MCs na batalha. Claro que isso tem dois lados, pois tudo que vai volta, então às vezes a humilhação é simultânea. É de um lado pro outro, é do outro pro outro. Se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother, você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente. Então bora de vídeo, poucas ideias na esquentada. Eu tô economizando e daí que eu ganhei 50 mil. Se eu tivesse bebendo, eu tava de copo vazio. Mudei o ditado do Racionais em Itaquera. Eu já ganhei, me dá seu copo que já era. É que nem batalha, ele quer roubar. Você roubou o copo, aqui eu faço free. Geralmente rato, a gente mata com o Hakumi. Com o Hakumi, mas eu não roubei, eu tô aqui pra me divertir. Parceiro, você é cuzão. Você roubou da Levis, que ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de copão. Se engano, realmente eu aprendi tanto, né não, o seu otário? Que eu tô dando workshop, ensina o seminário. Ensina o seminário, ensina o seminário. Aprenda a derrota como ser um otário. O seu seminário parece o Pablo Marçal. Não deixa eu perguntar e dar uma lição de moral. Não dou lição de moral, só rima do instrumental. Não sou político, eu sou crítico. Vou ganhar o capital, dominar a capital. Você não dá carteirada, já que você é o Marçal. Então segura essa cadeirada. Eu me falei que eu era o Marçal. Essa da cadeirada já tá clichê aqui no final. Então você é o da Atena, tá com uma cadeirinha. Eu sou o salvador, você é vergonha pra mídia. Eu sou vergonha pra mídia, orgulho pro RAB. Quem tava do beat é vergonha, é o Rian SP. Dessa forma eu falo, por isso não sou periculoso. Minha atitude limpa na rua, que fez eu ter um outro e fico valioso. Ou seja, eu tenho filho com o Marmaferno Bong. Porque ele agrediu mina, depois lançou Love Song. Eu nunca fechei com isso aqui na moral. O meu maior campeão é o que foi pro nacional. Bate palma, minha família. Sabe, eu sou coerente, sendo que o negativo tá na minha frente. Falou de TikTok e não perdeu a linha. Voltar pro TikTok e perdeu, faz sua dancinha. Eu perco e faço a dancinha. Calma, que agora eu vou matar a panelinha. Chiu, não vou ficar em silêncio no caminho. Achou que eu ia perder, mas não caí no seu papinho. Ai, olha só como ele foi escroto. Sua rima não é sujeira, não veio do esgoto. Um MC bom, é melhor chamar outro. Achou que ia ganhar, vai se tratar, garoto. Vou me tratar, garoto. Mas não tem problema, eu que vim do esgoto. Porque você é... Por isso que eu vou mostrar na Cagora Que você não é do gueto Até porque a mensagem aqui não se proponga Eu sou da Massacã, hoje você vai conhecer a praga Essa já mandaram Não sei se você tava conversando ou se não escutaram Falou que eu tô com a massa, eu me encoconho Porque eu sou padeiro, não manipulo a massa, só faço sonho Porque eu quero tomar, não tive opções Por isso que agora eu tenho corações É a edição da massa, então me escuta Você quer se fazer sonho? Sabe o que eu não falei na conduta? Filha da puta É o que eu não falei na conduta? É o que eu não falei na conduta? Por isso que eu fui aqui na batalha E eu tô com gelado, tipo ídolo Até porque hoje é que eu te mato Meu mano, hoje você vai tomar no cu E se o assunto é speed flow Eu tô com todo o fofo azul É o que eu não falei na levada? Vou tirar o cantinho do lado Aí o vospeiro fala nada É o que eu não falei na desenroja E ser underground vai lembrar da Brasilândia É o que passa o mapa ovo Lembro do underground pra te esbancar de novo Falando fofo azul aqui na improvisada Ele mandou um round e dois minutos de nada Mas eu trouxe conteúdo Os seus dois minutos de nada Eu trouxe 30 segundos Já falou da minha grupa Eu jogi as asas Quando ela ganhou o gris E assistia em casa E não é que... Será mesmo que você é um demônio? Ou será que o Talaquins é adolescente Cheio de hormônio? Tá vendo que a parada? Eu faço o corpo Eu quero ver a gente ser o hip-hop do meu corpo Tô cheio de hormônio E tô pronto para queimar o seu neurônio Por isso que eu tenho habilidade Um negócio de movimento pode mudar a cidade Você vai mudar a cidade Quando deixa suas mentiras E começar a falar a verdade Ele acha que é demônio demais Porque fuma cigarro, bebe vinho E briga com os pais Mas o que é dinheiro de seu carro? Você vai fazer umas merda pra caralho Entende? Que não vai se consome Falar mentiras sobre mim Não vai se fazer um sujeito homem Irmão, não se se atrasasse Convim ser fumando Mas é como se se fumasse Porque o seu cristal ficou atrasado Não fuma Barcelona com essa cara e mal cansado Porque eu tropo o dia inteiro, pai Não saio com você por isso A sua casa sempre cai Entende? Que não vai se incomodar Falando da minha vida sem problema Não pra eu dizer Se é por vir é foda Ele repete a mesma rima que eu mandei Acha que é boa Porque isso agora eu olho pra você e só para A mim você não se compara O que nos difere, meu mano É só um pouquinho a mais de marra Você vem mais marra Eu tenho mais talento Por isso que você arrumou treta Fotei no visual Porque eu sou a autoestima preta Ele acha que é rapper Porque não troca camiseta Toda vez Vem rimar de vermelho Pode pá Mas ele tá epanguando Parece o Deadpool Ele vem de vermelho Pois sabe que vai me trombar E vai disfarçar Porque tá sangrando Tem que entender Hoje eu vim te bater Por isso que agora Pimentinha não é o Dennis Comigo você não rima nada Pra rimar bem precisar o quê? Escrever seu nome no tênis Pra ver se você Vem me pegar aqui Por isso que agora Don Quixote chão chupança Corre atrás do seu moinho de vento Só se cresce como um homem Quando rima com criança Você nunca volta Eu te garanto Meu mano Que eu vou embora Sozinho Não tenho escolta Se é pra ser Akira Eu sou Toriyama Corra no caminho da serpente Depois você volta Minha voz não falou que não trouxe escolta Se o filme o assunto é filme Acho que eu sou o Star Wars O espaço tem frotas Minha língua até trava Volto de novo Eu falei nas palavras Até porque eu sou homem-aranha Seu homem-lilelo Lá o menino larva Não sou menino larva não Eu sou o menino que escreve letras Quem lê eu nunca lembro Te tornou tão lulo Voltou pra sua casa E veio borboleta Pega o dedo da escopeta Por isso esse é o bate-volta Eu já falei que ando sozinho Star Wars não é sobre ter escolta Não é sobre ter escolta Aqui na sua frente Você acha que você está nesse Tô vendo Deus na minha frente Uma puta prepotência Você disse que é homem-presente Por isso que você é indigente Não sonhei e toma surra de presente Jamais Isso não é prepotência Entenda, rapaz Você não entendeu Porque você não tem esperança Eu posso falar que eu sou Deus Porque eu sou a imagem e semelhança Por outro senso de nele Se tem imagem e semelhança, otário Não transforma nele Por isso essa é a vida Você sabe se fudeu É prepotência assim Esse otário se acha Deus Como que é prepotência Se tem vários meninos na quebrada Que crescem e viram referência Vários meninos Você não entendeu Eu tô no caminho Os meninos sonham ser Deus E meu sonho é em seu inimigo Ele não sonha sem ninguém Porque ele já é foda Porque ele já vai além Tinha medo do céu Até tombar com meu caminho Até ver várias estrelas Dos meus irmãos aviãozinho Fazeram bem fora de casa É, prepara o muleto Olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é pra ser nono barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje você para na minha bermuda Que eu cortei sua mágoa Ele tá brisando Você não é com a mãe? Você quer um corte de água? Aí Você sai com a cara roxa Eu tô com a calça larga Então larga de ser troxa Sinceramente, meu mano Eu sou o Aqua Me dá um gole dessa daí Que hoje eu tinha fogo E nas mágoas Muito foda essa rima Tipo droga na sua veia Agora essa foi a novação Se você já não tivesse mandado não Muito foda edição da nossa Eu desafio você estar aqui Memorando semana que vem Essa frase Ai, você vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Cut MC adora o desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem você vem Busca tua revanche Não causa a sua tragédia É, não causa a tragédia Você ficou no chão Engraçado, você faz a analogia Ao camaleão Parece a nova geração Sem amor Vinge que é camaleão Tão tentando mudar de cor E falou isso Eu só tô aqui rimando E fazendo meu serviço Eu sei meu parceiro Que o rap é preto Mas todos os representantes Se agregam, cê é do que? Se agrega, cê é do que? Se agrega, cê é preto Se você estudar Se considerar é preto Mas tá tranquilo Por isso cê é um moleque Não é mais o Breno de Black Fudeu, é o Breno pro Black É o Breno pro Black Cê morou a mão na pé Eu sou o que eu quiser E não o que o Breno quer Eu sou o próprio oito a treta Sem a sua opinião É, é o que o Breno quer Com essa opinião sua Cê ficou na sola do meu pé Se embranquecendo Isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um rame... Sinceramente, meu mano Os caras já mataram Ai, você pra mim é comum Clique, clique Sua arma falhou Porque eu que tô Pum Sem punha esperança Abri a caixa de Pandora Pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garantos rimando com um Baixado de Deus Para um crentos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio Com um machado de Assis Ai, cê sabe tudo Quanto aqui eu narro Você é de Pandora E eu com o soro do meu pai Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice Ou pela criatividade Thanos Abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano? Cê ficando quase É a joia do tribo Mas eu que frigo com o tribo da base É por isso, mano, que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado É o que importa a manobra Porque na verdade meu parceiro Tô olhando pra sua cara E você é um idiota Fazendo até o spitball Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você A fazer essa merda direito Sinceramente, meu mano Os caras já mataram Ai, você pra mim é comum Clic, clic Sua arma falhou Porque eu que tô Sem punar esperança Abri a caixa de Pandora Pra fazer minha vingança E agora eu falo dos efeitos Garantos rimando com o embaixado De Deus para um crentos Só que eu sou raiz Porque eu te descer por um meio Com o machado de Assis Aí, cê sabe, truta que eu narro Você de Pandora E eu com o foro do meu carro Mas eu que sou a própria joia Pra você poder entender esse momento Já passou pela velhice Ou pela criatividade Thanos Abrindo a sua joia do tempo Você tá ligado, mano Cê ficando quase É a joia do tempo Mas eu que brinco Com o tempo da base É por isso, mano Que eu faço a manobra Eu faço a manobra A joia tá aqui do meu lado Eu que porto a manobra Eu nem você porto a manobra Porque na verdade Meu parceiro Tô olhando pra sua cara E você é um idiota Fazendo até um feed-pão Pra poder fazer com o efeito Aprendi com você A fazer essa merda direito Eu faço esse crepe Por isso que eu tô rimando Pelas minhas Não vim aqui por hype Por mídia Muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar Fazer um improvisado Muito prazer Seja bem-vindo É o freestyle do anonimato É o freestyle do anonimato Mas isso pra mim é mato De fato eu te mato Cê sabe Eu mato essas suas Porque eu tô no hype Adivinha Continuo nas ruas Aê Porque o hype é isso aqui Chegar na batalha E fazer frio E distribuir Cê sabe muito bem Em praça Quando eu comecei Igual ele Você me assistia de casa Pode crer Mas cê só tá colando aqui Porque te pagaram o cachê Aí não nasceu E o efeito Você veio por casa Não dá massa Eu colei aqui por mim Aí eu chego e animo Sabe qual é meu cachê? Cada pilho nos olhos Conta um rimbo Aê E a vitória Hoje eu quero Vou enterrar seu corpo Pra mim ser um peso morto E vai ser na rua dos poucos No número zero Primeiro assim Pra cê entender Se essa rua fosse minha Ela teria RB Seria ladrilhado E me aceitou o diamante Só não seria mais Com a porra do meu sangue Com a porra do seu sangue Na intercessão Se essa rua fosse minha Isso ficava ladrão Se essa rua fosse minha Não tinha corrupção E os policiais não matavam Fugindo os meus irmãos Negócio Pelo capitão Sigo tranquilão na cena Você vai me enterrar Arrumando o problema Você é da rua dos bobos Eu sigo na improvisada Mas é menor de quebrada Da casa que não tinha nada Não tinha teto E nem parede Depois das oito Passava sempre Cê não entendeu? Então não breca Mas se acaba a água Depois das oito Toma banho de calhar E não tinha teto Aham Aham Fica meu mano Não viva só de hipocrisia Você a menina que roubara livros E nem fã Que pode pair Então rimem E que me filmem Eu sou a menininha de vermelho Não fingi um filme no silver Aham Aham O cara que salvava os judeus E eu falo sobre dores, amores, temores Os seus e os meus Pra você Se seguir Cê não entendeu Que essa é a ironia Eu sou o cara que bate a claquete Dirige, escreve o roteiro E faz filmografia E faz filmografia Mas com roteirista E minha vida é freestyle E olha nos espelhos Mano, eu sou um filme Cruz depois Não depende da decadência Dos aparelhos Eu montei o meu filme Cê é o Spielberg Engraçado, doente O filme de Spielberg Era Open Army Três segundos pra bombar Na sua frente Mas muita calma Antes de gritar Pesquisem e movam Porque se pesquisasse Saberia que Open Army Não é do Spielberg Ele é do Nolan E depois você vai ter que estudar Pegue livros na estante Espoeirado Enquanto assiste a Interstellar É que eu confundi Você não gostou Qual que é a situação Mano, eu só mudei o filme E emendei o outro O nome é adaptação Hoje é a última batalha Nessa batida Garanta Você não vai ter espaço de vida Eu preciso de um espaço Por isso que eu tô em casa Já sobrevivi no espaço E deixei um salve pra NASA Falou que eu vou morrer Você tá torto Balança seu ombrinho Eu sou um morto muito louco Esse é o caminho Olha a punch dele Balança seu ombrinho Já eu vou dar chute Na tua bunda Você é a WM Ou Valesca Popozuda Eu sou a Valesca Popozuda Você tá ligado Sua rima não me ajuda Por isso eu tô na faz de monge Eu já dei um beijinho no ombro E o recalque passa longe É É É É Rima Três Dois Um Rima Seu ataque foi pro cara errado Nenhum momento da minha vida Eu fui MC recalcado Então seja o cara certo Pois o recalque passa longe É a vitória Passa perto Ela passa perto Mas não da sua pessoa Pega o microfone Hoje eu não tô à toa Da leste Até a sul Mais a bome no recalque Então vai tomar no cu Essa é sua educação? Se a fã chinada Ia fazer baixo o calão? Não Essa aqui é a questão MC que não tem palavrinha Apela pra palavrão Eu não apelo Para palavrão É que você falou de recalque Eu lembrei do som Tudo a leste E por isso que nós desenrola Mas você mal chegou E já tá saindo fora Eu fui no deserto Junto com a medita São fêmeos nalditos Me olhando de longe Eu me entendendo Não pode falar Porque essa vida É muito sublime Pra quem me entende O Kamehame rima Ou o Kamehame rá O Kamehame rima Ou o Kamehame rá Eu sei o Kamehame rá Que te mastiga E você não vai matar Assunto é Goku Você sumiu Fala da minha cima A truta é mais de 8 mil Sua cima é mais de 8 mil Só que ninguém viu Você se achou um Bills Mas só que você não tá bem Então você vai ter que respeitar Barba de Mestre Kameh Compostora de Osaru E careca do Jiren Esse cara só morre Ele não manda bem Você sabe por que eu falo pra tu Vai ter que aguentar A raiva do Vendita É a força do Goku É a força do Goku Riras de Madibu Só que você não entende Que sua rima não é rara Pra mim você achou Que é o Madibu Então faça a sua fusão Agora com o Potara Eu fiz uma fusão Quando eu me juntei Matei esse fusão Sabe por que que eu vou te matar Eu que sou o Madibu Que eu tô falando Que eu vou te mastigar Nunca vai me mastigar E essa é a verdade Se eu morder meu braço Eu recebo grandes poderes Eu faço chocolate Vitor vai fazer o sétimo dia Ele disse que Vitor vai fazendo o sétimo dia E você pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o Vitor e pega vela a capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Ok, 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 ok Rimas em três Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Você pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a Cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em três Tudo bem, que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Você fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo e ela trombou com seu nível Você perdeu no punk punk Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zedreco, olha aqui Faz geração análise do sangue do Apollo Hoje eu fiz hemodiálise Eu não reconstruí o caco, você é fraco Eu quebrei o espelho, fiz o igreja de mosaico Me olhei no espelho Essa que é minha função Vi a dor da frustração e o reflexo do campeão Vi o reflexo do campeão Mas cantou vitória antes da hora Então faça uma reflexão Até porque eu que vou ganhar Você quebrou o espelho e teve sete punch de azar Sete punch de azar? Eu ter quebrado o espelho foi o que me deu forte Eu quebrei o espelho, não tem azar, eu não conto com a sorte E é por isso mesmo que eu sou inteligente Vi o reflexo de quem ganhou o Red Bull francamente É só se fosse um espelho sem reflexo Porque sua punch é fraca, ela não teve nexo E quando você perguntou em espelho, espelho meu Quem que era o campeão? Ele se referiu a eu É, se referiu a você na voz Eu sou como o verbo Começo eu, termino em nós O que você vê no espelho? Eu sou inteligente Você é a medusa Tá petrificado na frente Ele tá falando até de skate Então aceite Que eu tô provando que você é um idiota Eu peguei um skate E agora eu mandei um clipe Você já tá perdendo Então olha sua derrota Olha sua derrota Além de rima ruim É um trocadilho, idiota Por isso que o Vitor perdeu Você ganharia no skate Mas não tem truque melhor que o meu Não tem truque melhor que eu Agora você esqueça Porque eu vou provando que agora Eu quebro sua cabeça Porque minha rima é rara Ele tá com um shape Skate, um shake E eu quebrei na sua cara Por que que ele falou shape? Meu parceiro, eu sou real net E eu não sou fake Por isso eu tô no instrumental É skate Eu incorporo o mineirinho Quando eu for pro nacional Ele disse que ele vai pro nacional Não insiste Pega a visão que agora você não persiste Nessa batalha você fica triste No skate eu sou o Bob Junto o Bob por linguiste O Bob por linguiste Mas você já tá ligado Que ele tá de ladainha Por isso não sai com a folhinha Bob, vira o construtor E constrói rimas melhores que a piga E tu tá tranquilo Porque agora eu vim pra te bater E cê pega a visão Que agora eu causo um estouro Eu queria mesmo Que tu fosse da dona Ralf Pra eu estragar sua cara Com um martelinho de ouro O bagulho eu faço frio O importante é ela me ver O importante é ela sentir Bagulho é muito doido Eu vou falar pra tu Ela não me viu me escuro Mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir Agora eu vou mandando aqui na sarrinha O importante é ela sentir Apago a luz Ela não sentiu nada Deu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha Bagulho é muito doido Eu faço ó aqui na palinha Sabe que eu faço no improvisado Tu que faz cosquinha na xereca Da mulher com esse seu dente quebrado Ele falou Vou pegar a mulher Vou te pegar bolado Vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou Hoje eu te boto de quatro Ela falou Que isso menino Cê tá muito emocionado Ah Você só fala merda Tentei botar tua vó de quatro Só que ela não tinha perna Cê sabe que agora Mano eu sou cristaleiro Botei um tijolo embaixo Comiela de três e meio Cidade Fica offline Porque eu olho pro céu E hoje é chuva de punchline Ae Cê sabe que eu não mando mal Isso é natural Hoje contra o cante é temporal É chuva de free time Eu sou favela Isso daqui é baile Geral baile Levanta a umbrela Cê tá entendendo Então você não me afeta Porque a previsão de hoje É rima na certa É isso mesmo Porque eu sou incrível Sou hip hop de verdade Levanta a umbrela Que eu levanto nível Cê sabe bem Meu mano que cê não anima Levanta a sua umbrela Eu tô cuspindo rima Cê tá cuspindo rima Eu sou MC Te mando barras E nem é umbrela Academy Cê tá entendendo Essa aqui é a fita Porque eu sou louco Do seu jogo Enquanto você apenas vai Isso dá um pouco É o que eu te receito Se você me manda barras Eu faço treino de peito Ae Eu te mando O meu pai O meu pai não vai Nas minhas batalhas E é por isso Que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem No palco Cê sabe Que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o Barreto Também vai tornar Eu sei mano Que seu filho é Gael Mas olha Onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção Para todos os filhos Que eu criei Esses aqui presentes São seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue Também é parente Pernilogo Também tem seu sangue E é por isso Que você é cuzão Todos eles aqui São seu filho Então assume a responsão E paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar O 15 mil Depois da Red Bull Não vai para o churrasco É só para Mas vai tomar uma multa Porque eu percebi o palpite Senhor banho Acelere menos Você está atropelando o bicho Eu estou atropelando o bicho E você vai perder Junto com o bicho Eu atropelo você Aí meu mano Eu faço minha rima Toque por CJ No GTA Passei por cima Ué Mas agora ele vai me atropelar na pista Mas ele não disse Não atropela ciclista Eu sou ciclista Nem a morte do Mufasa Eu sou ET Red Bull Minha casa O que é que isso teve a ver Mas não está no top Eu consegui responder Aí meu mano Vai tomar no cu Está sem energia Não contagia Vai tomar o Red Bull E eu nem falei Sobre plateia Você está se crescendo Verso Bonsome Se não fosse a lista Eu nem saberia o seu nome Certo? E eu faço agora A rima que preste Você vai perder Para mim na lá Na zona leste Certo? E eu sou MC E para ganhar Não adianta Sem gritar Que é do Jardim Peri Eu sou do Jardim Peri E eu mando aqui na linha Você é da areste Eu entendi agora a rima Mas tem maldade Eu mando aqui agora a linha Você não conhece Todos conhecem a pandelinha Para faena Quem que rima aqui no queto E como você fala Assembleia nesse momento Assembleia Então eu te pego na cruz Eu nem sou mal do Miro Imperadora de Jesus E eu te entra O verso permanece Conhece a pandelinha A favela não conhece Certo? E o verso consome Antes de ser a João Com a quebrada Já gritava meu nome Mas eu vim da lama O mestre me odeia E o underground me ama Falou que não conhece Para tentar desmerecer Estou na noite de São Paulo É bem difícil acontecer É bem difícil acontecer E eu já persisto Mesmo com batalha viralizada Eles acham que eu não existo Certo? Sua rima é feia Eu não sei porque eles me amam Mas eu sei porque Cainta me odeiam Pensei Mas por isso que eu vou complicar Porque os haters Eles amam a não te ar Se os pedos tá E por isso que eu solto minha voz Vou gritar até o final É MC na rua É nóis É o que aconteceu Com o prevaleço Só que você me odeia Como assim parceiro Eu nem te conheço Certo? Agora eu faço Na disciplina E terá a minha caminhada Dele eu piso em cima Caso em dia Ganhar esse round Vou entender o novos bandidos Ai meu Deus Sou verdadeiro Ele tá chorando Mas ele que gaguejou O round inteiro Pra quem tá ligado E pra quem é cria de favela Vingão Desse jeito Você não anima a galera Eu animo a galera É porque eu sou cria de favela Irmão Dá uma atenção Você foca no meu erro Porque suas panchas Sem repercussão Não é isso Irmão Você é um prego É que você erra muito Mas quer ganhar a batalha Com o seu ego É por isso que agora Eu te calo É hoje que esse bote Tomou coice de cavalo Coice de cavalo De um cara Que fala pra caralho Não ganhou um nacional É um cavalo paraguaio Isso é maldade A rima não faz curva Acha que vai ganhar Ano que vem Tira um cavalinho Da chuva Sim Eu pesco com o anzal Tira um cavalo da chuva Meu cavalo tá no sol Ganhar um nacional Puta que pariu Mas eu ganhei outras coisas Que me fez melhor do Brasil Como que fez melhor do Brasil Ele vai dar um foco Sobre a batalha de trio Irmão Que se foda Eu tô no ato Que me faz ser o melhor É minha rima Não meus status Vai Minha rima Não os meus status Tricampeão estadual E líder do ranking de São Paulo Até no seu estado Você entende o proceder Onde você pisa Você é gril Eu ganhei mais do que você Não como Ele tá na casa cheia É um rodinho É um rodinho Ai parceiro Você sabe que eu já faço assim Você tá ligado Ai é perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode par Eu tenho proceder Nós é gordinho Você é magrinho Só que na batalha Nós é o surro de rua Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca Que não é sua vez Agora eu vou causar o seu fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora eu vou causar o seu fim Ele falou que é o filho do prato É a cara da noite É a cara da morte Hoje eu vou matar Esse filho e cair Não tem rima Só sabe gastar Então Que agora Hoje eu fiz a lama Da boca Tá cheio de texto A prima É a aranha Aquela velha história do Phil Que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada Quem tá falando é TH O TH da rima Pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando Quem é que tá curtindo os novos vídeos aí Que a gente tá lançando todo dia Quando você encosta na batalha Você sabe que você sobe Pra detonar o oponente Não é? E não tem carícia meu mano O bagulho é esse Quero ver Quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha Mais uma vez Mano O bagulho é muito louco Sério O bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo Você já deixa o like aqui pra gente Que eu acho que você já deixou o like lá no começo Isso faz muita diferença Estamos aqui pela terceira semana Apresentando o Rimas Elaboradas com vocês E eu estou muito grato E é o seguinte mano Quem não conhece o meu humilde trabalho Por favor mano Cola aqui na descrição Que vai ter os links Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH Pra quem não conhece Humilde rimador Apresentador aqui do Rimas Elaboradas Mano Satisfação Tamo junto